The Witcher 3 é bem conhecido por seu maravilhoso mundo aberto e missões únicas durante a jornada. Outro aspecto que faz o game parecer tão vivo é o fato de que grande parte desse universo é fortemente baseado no folclore do nosso mundo real. Embora a maioria das inspirações venham do folclore polonês, o jogo também gira em torno de muitas crenças diferentes de outras partes da Europa. Esse é um dos principais motivos que fazem os monstros de The Witcher 3 serem tão marcantes. E no vídeo de hoje vamos falar justamente sobre a origem de alguma dessas criaturas. Antes de entrar no conteúdo rapidinho, não se esquece de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e de me seguir nas redes sociais que estão aí na tela, beleza? Mas bora para o que interessa. Entre os inimigos mais icônicos de The Witcher 3 estão as Moiras do Pântano Retorcido. Elas são baseadas em vários personagens, como por exemplo as irmãs de Macbeth, as Moiras da mitologia grega, mas as maiores inspirações mesmo vêm dos contos João e Maria e do eslavo Baba Yaga. De João e Maria temos a inspiração nas crianças indesejadas sendo abandonadas na floresta e as trilhas sendo deixadas para marcarem o seu caminho. Já no caso do Baba Yaga, a inspiração é mais abrangente, pois a própria figura tem muitas representações. O ser pode ser considerado algo sobrenatural que vive na floresta, em algumas representações é benevolente, já foi relatado como uma mulher de aparência deformada e até retratado como três irmãs. Dessa forma é fácil ver então porque as Moiras são inspiradas nesse folclore. Ao longo de The Witcher 3, muitas aparições diferentes podem ser encontradas, como as damas da peste, aparições diurnas, noturnas e muitas outras. A principal inspiração desses seres é na Lady Midday, personagem do folclore polonês que aparecia nos campos no dia mais quente do ano e atormentava as pessoas, até as matando quando não a respondiam. Em The Witcher 1, inclusive, tem uma missão chamada Heat of the Day que faz uma referência direta a ela. Os poeiros apresentados em The Witcher 3 são simpáticos companheiros. Eles são criaturas quase extintas que simplesmente querem continuar vivendo em um mundo que quer se livrar deles. Conhecidos na versão polonesa como Bosáquico, esses seres baseiam-se fortemente em um espírito benevolente que pode habitar as casas e geralmente nasce de parentes falecidos. Há também uma versão russa semelhante chamada Domovoy, outro espírito doméstico que protege a casa depois de receber oração. Os lixes são uma parte icônica de The Witcher 3, tornando as raízes uma ameaça quando o jogador se aventura nas profundezas das florestas. No entanto, no folclore, esses seres não são tão ameaçadores assim. Chamados de Leslie em polonês, eles são uma divindade das florestas do folclore eslavo que protege todos os animais. Embora no jogo eles sejam representados como árvores, no folclore eles podem assumir qualquer forma e qualquer altura. Sua principal intenção é proteger a floresta e eles podem ficar até calmos perto dos humanos, desde que mostrem a devida reverência e respeito com aquele ambiente. No folclore, os sucubus são seres sexuais que drenam a força vital daqueles com quem se relacionam. Embora essa representação mais comum na antiga lenda judaica esteja de acordo com o que é descrito em The Witcher, sua aparência real é bem diferente. Enquanto no folclore a maioria das sucubus são retratadas como mulheres hipnotizantes e seminuas, The Witcher as descreve como sendo humanas em sua metade superior e como cabras em sua metade inferior, com chifres em cima de sua cabeça. Essa descrição física também as coloca em semelhança com o sátiro da mitologia grega, seres descritos como divindades da fertilidade e que possuem uma ereção constante. Em The Witcher 3, os ursômenes, também chamado de berserkers, são criaturas que habitam as ilhas Skellid, local fortemente inspirado por crenças irlandesas e nórdicas. Berserker era o nome dado a guerreiros vikings que induziam alucinações antes da batalha para aumentarem suas proezas, e o próprio nome na época significava camisa de urso. Muitos berserkers eram vistos como seguidores de um culto ao urso e usavam muitos apetrechos relacionados ao animal. Sabendo disso, a lógica do jogo dos seres serem homens que se transformam em urso se torna bastante óbvia. Nas ilhas Skellid existem vários monstros que podem atacá-lo, como Arpias, Erínias e Equídna. Todos esses seres têm origens bem definidas na mitologia grega, mas a Equídna em específico também pode ter uma inspiração no folclore eslavo. A Rusal caiu uma ninfa d'água na mitologia eslava e também retratada como uma sereia em muitas outras culturas. Essa criatura tem muitas semelhanças com a Melusina, um ser aquático do folclore francês que também é uma espécie de Equídna caçável em The Witcher 3. Dos muitos inimigos de The Witcher 3, os Bargates podem ter um lugar especial para aqueles que jogaram o primeiro jogo da franquia. Com grande presença no primeiro ato do game, esses seres são cães espirituais mortos-vivos que perseguem o jogador. Eles retornam numa expansão Blood and Wine de uma forma muito mais agradável como espíritos na aparência e na jogabilidade. Sua origem está nos também chamados Bargates, seres da crença inglesa retratados como cães monstruosos que só apareciam à noite. Demônios e Chorabaches em The Witcher 3 são criaturas muito temíveis. Eles são enormes e capazes de causarem uma destruição imensa, embora geralmente se mantenham em áreas distantes da civilização. Mas o folclore que os inspirou compartilha muito pouco com sua aparência do jogo. Tanto Chorabaches quanto Demônios provavelmente derivam do Short, uma figura eslava da crença pré-cristã que compartilha muitas semelhanças com o Diabo Cristão. Curiosamente, o Short teve um lugar tão predominante no folclore que seu nome ainda existe como um palavrão na língua russa. A quest do Fetúlio em The Witcher 3 é uma das mais queridas dos fãs. Ela pode terminar com o ser sendo transportado com segurança para um túmulo apropriado e renascido como um espírito amigável chamado de Protego, ou aumentando de tamanho drasticamente antes de ser morto. O nome Fetúlio na versão polonesa do jogo, Poronek, é o nome da própria criatura que o originou. Na verdade, toda a lore dele é quase idêntica também. Poronek é uma criança que morreu ainda no ventre da mãe e foi enterrada indevidamente, voltando como um espírito malévolo para assombrar sua família. Até mesmo a transformação em um Protego que protegeria a família após um enterro adequado perto da casa faz parte do folclore na forma do Klobuk polonês. Fala aí galera, que é o Alimito! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com os amigos e claro, de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo, né? Além disso, se você quiser ficar por dentro de todas as notícias do Mundo Gamer, você também pode acessar o nosso site, que é o overplay.com.br, beleza? Eu vou ficando por aqui, abração para todos vocês, valeu! Tchau! 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 Tchau!